Não me dê flores, me dê respeito. 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 Queremos respeito. Merecemos respeito. Exigimos respeito. Respeite o meu corpo. Respeite minhas escolhas. Respeite as minhas roupas. Respeite minhas palavras. Respeite o meu não. Não. Não significa não. Respeite a minha orientação sexual. Respeite meu trabalho. Respeite a minha história. Me respeite. Respeite a mulher. 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 Respeite a mulher.